Meu nome é Amanda Garcia, eu sou de Santo André, São Paulo, sou a Ronda Thierry e o que eu tenho para dizer são só coisas maravilhosas. O curso ele é muito didático, o Thierry é extremamente acadêmico. Além dos ensinamentos do curso de encarnação, ele traz também ensinamentos sobre filosofia da arte sacra, ele ensinou sobre iconografia, ele ensinou muito sobre símbolos marianos, a importância das cores e a diferença entre arte sacra e arte religiosa, sempre respeitando cada fundamento, sempre trazendo biografia, sempre trazendo com muita propriedade. Ele é mestre, ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele ensina com muito amor, técnicas minimalistas. Thierry traz até preocupação com o ambiente, porque ele nos ensina a utilizar como material coisas descartáveis, que é por lixo, então a gente vai dando um novo significado, como por exemplo as tampinhas dos produtos que a gente usa como godê. Então não é um curso que você vai começar e vai sair comprando uma lista enorme de material mais caro que a mensalidade, que isso não vai acontecer com o curso de Thierry. Se você tiver uma lata de tinta base e quatro cores, cinco talvez, de pigmento, você já começa a fazer coisas interessantíssimas. Eu me surpreendi assim, porque o curso é fantástico, Thierry é maravilhoso e a oportunidade de estar podendo dialogar com o mestre. Ele é mestre em todos os sentidos, no sentido amplo, no sentido da humanidade, da amorosidade. Ele dá a oportunidade de a gente ser uma artista grande também, porque o trabalho do artista é personalíssimo. Ele ensina técnica e ele sempre salienta que cada um vai colocar o que tem de melhor, né, o que tem dentro e nunca uma peça fique igual a outra. E isso é fantástico.